Está tão bom assim Gosto de você, você gosta de mim Eu sou seu bem querer, você é meu viver Mas vamos ficar só nisso A vida em comum é uma arte difícil demais Não acredito em alguém capaz De agradar cem por cento a seu bem Fiquemos só assim Gosto de você, você gosta de mim Romances sem ciúmes, sem complicação Amor em vossa nova, sem damação Música A vida em comum é uma arte difícil demais Não acredito em alguém capaz De agradar cem por cento a seu bem Fiquemos só assim Gosto de você, você gosta de mim Romances sem ciúmes, sem complicação Amor em vossa nova, sem damação Música 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 Música